Na Rússia, centenas de camiões e automóveis ficaram mais uma vez imobilizados esta segunda-feira na autoestrada M10, a norte de Moscovo. Segundo condutores contactados pelos média, o engarrafamento tem cerca de 40 km e foi causado por um caminhão avariado. Na sexta-feira, a neve provocou um engarrafamento ao longo de 140 km. Ficamos retidos em Valec e Novgorod e entre os carros que estavam atrás de nós havia um de uma família com crianças entre os 13 e os 5 anos que comeram o nosso pão escuro como se fosse chocolate. Os meteorologistas prevêem neve para esta noite, o que aumenta o risco de mais automóveis ficarem bloqueados. As autoridades dizem que a situação está relativamente controlada e durante o fim de semana distribuíram comida às pessoas retidas pela neve.